Dorme, meu menino, a estrela d'alva, Já a procurei e não a vi. Se ela não vier de madrugada, Outra que eu souber será para ti. Outra que eu souber será para ti, Outra que eu souber na noite escura, Sobre o teu sorriso de encantar. Ou virás cantando nas alturas, Trovas e cantigas de embalar. Trovas e cantigas de embalar. Oh, 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 oh Quando a luz se apalga nas janelas Perda a estrela de alva seu fulgor Perda a estrela de alva seu fulgor Perda a estrela de alva pequenina Se outra não vier para arrendar Dorme quinta à noite a uma menina Deixa-a vir também adormecer Deixa-a vir também adormecer Lindo! Bravo! Bravo! Bravo, e o povo aí da nossa rua hoje Ok